Olá pessoal, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá? Somos uma empresa de engenharia, com mais de oito anos de mercado, partindo para o nosso nono ano de mercado já. E vamos falar um pouquinho dos nossos produtos, cada produto aqui já tem um vídeo específico, mas vamos fazer um apanhado geral aqui. Por exemplo, nós fabricamos cargas de RF, né? Desde 50 watts até 500 watts, com N formatos diferentes, ó. Esse vai com N fêmea, esse aqui, ó, N macho, tem UHF fêmea, temos aquele também com UHF fêmea, se desejar. Aqui, ó, esse aqui já é N macho, temos potências maiores, ó, com saída atenuada ou saída fixa, né, de 30 dB, depende da sua necessidade, tá? Aqui sai com a amostra de sinal ou com ajuste fixo aqui. Essa aqui já é uma carga de 250 watts, temos outros filhotes de carga aqui, tá vendo? Então, N macho, N fêmea, nossa versão atual aqui, ó, base magnética ultra compacta, né? Feito para durar, qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Pifou o cabo, você não troca a base inteira, você só repõe o cabo aqui e tem sua antena aqui, né? Olha o exemplo aqui, ó. E com isso permite você usar N tamanhos diferentes de cabo, com 5 metros, 6, 7, 10, 3 metros, 1 metro, para caso de HTs aí, se for um veículo, né, para uso especiais. É uma base magnética que super adere qualquer material metálico aí, tá bom? Aqui as nossas antenas, ó, antena para uso profissional. A profissional porque a gente centraliza uma única frequência e opera lá. Tem antena dual band, aqui outra para uso profissional. Todas as produções nossas, tá? Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das nossas antenas aqui. Vendemos só em bases de alumínio, né, ó. Essa aqui é a pegada dela, ó. Você só repõe o cabo aqui, você tem a sua antena aqui. Vai um dipolo aqui de meia onda, né, ó. Aqui é uma antena dual band nossa também, que é a mesma que está aqui, ó. Tá bom? E temos essa antena aqui também, ó, nova, para PX, ó. Aqui já também é a mesma pegada da dual band que você faz aqui, ó. E para PX também. Você pode colocar, entrar com o cabo diretamente aqui ou já sai com o cabo direto. E vai o conector aqui, que nós fabricamos com o HF, TNC, BNC. Depende da sua necessidade. SMA, tá bom? E aqui vai com a antena PX, ó. O uso de PX. Qual a vantagem aqui, ó? É, aço inox, aço inox, base de alumínio. Aqui é a base aqui de aço, zincada a fogo, tá bom? Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Quando você comprar essa empresa aqui, você acaba contribuindo para gerar empregos aqui no Brasil. E quando a gente compra lá na China, você está gerando emprego lá para o irmãozinho chinês lá. O irmãozinho americano ou Paraguai. Nada contra, né? Mas, entre a gente ter emprego e eles, é melhor nós aqui no Brasil, né? Então, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Então, procure nossos distribuidores aí. Agora, vamos ter distribuidores também, representantes e revendas autorizadas, tá bom? E lembrando, ó. Somos uma marca nacional de gerando empregos aqui no Brasil. Aqui os parafusos que são expostos, eles são de aço inox. E é isso daí. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Agradeço de coração aí. Não se esquece de inscrever no nosso canal. E deixar seus comentários. Vamos deixar o link também do site no final aqui do anúncio, né? Da propaganda aqui. Da propaganda do descritivo. Aqui vai ter o site aqui, onde pode comprar. E vamos ser nossos representantes também. Com preços bem agressivos aí para vocês aí. Afinal, para gerar emprego no Brasil, a gente tem que gerar preço também, né? Senão o Paraguai fica mais vantajoso ainda. Meu, muito obrigado. Um abraço. E vamos à luta aí. Estamos juntos aí, gente. E não se esquece de seguir nosso canal, hein? Até a próxima aí. Valeu. E não se esquece de seguir nosso canal. 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 O que é isso?